RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a descobrir a mediana em um histograma. E, para isso, nós temos um exercício aqui. Miguel anotou o tempo de sono que ele teve por 50 dias consecutivos e fez um histograma dos resultados. Qual intervalo contém a mediana do sono de Miguel? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Ok, vamos lá! Nós temos este histograma aqui e um destes intervalos contém a mediana do sono de Miguel. E você lembra o que é uma mediana? Se não, vamos relembrar agora. Se nós tivermos 11, 9, 7, 3 e 2, para encontrar a mediana, primeiro nós temos que organizá-los do menor para o maior. E, se fizermos isso, vamos ficar com 2, 3, 7, 9 e 11. A mediana sempre é o termo central. E, neste caso, é 7. Isso porque eu tenho uma amostra ímpar. Mas e se tivermos uma amostra par? Como descobrimos a mediana? Bem, deixa eu colocar os números aqui já organizados. 1, 1, 3 e 7. Como eu disse, a mediana é o termo central. Mas note que aqui nós não conseguimos identificar qual é. E quando isso acontece, nós pegamos a média dos dois termos centrais, que, neste caso, é 1 e 3. Então, a mediana seria 1 mais 3 sobre 2, que é igual a 2. E note que o exercício diz que o Miguel tem uma quantidade par de dados. Ou seja, ele observou o sono por 50 dias. Portanto, a mediana estaria entre o vigésimo quinto termo e o vigésimo sexto termo. E olhando para este histograma, onde está o vigésimo quinto e vigésimo sexto termo? Temos dois termos. Aqui, 9. Aqui, 12. Aqui, 12 também. Aqui, 11. 2 aqui e 2 aqui. E aí, se olharmos somente para este, temos dois termos. Mas, se olharmos estes dois intervalos, devemos somar o 2 com 9, o que significa que temos 11 termos. Se analisarmos estes três intervalos e somarmos estes números, vamos ter 23 termos. Ou seja, este intervalo tem 23 termos. Ou seja, este intervalo tem 23 dados. Portanto, o vigésimo quarto, o vigésimo quinto e o vigésimo sexto começam nesta parte aqui. Ou seja, neste intervalo. Com isso, a mediana tem que estar entre 7,5 e 8. E esta é a resposta do nosso exercício. Nós não queríamos uma resposta exata, mas sim um intervalo. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!